Seja bem-vindos ao canal Saúde na Natureza. A natureza nos oferece uma riqueza maravilhosa para a cura do nosso corpo. Aqui no canal vamos aprender sobre cada uma dessas riquezas chamadas plantas medicinais. Agradeço o seu curtir e a sua inscrição. Vamos ao vídeo. A babosa, também conhecida como aloe vera, é um planta medicinal que possui diversos benefícios para a saúde, como favorecer a cicatrização de feridas e queimaduras, aliviar a prisão de ventre e prevenir a cáries dentárias. Além disso, a babosa também pode ser usada em diversos tratamentos de beleza, principalmente no cabelo e na pele, pois ajuda na remoção da maquiagem, previne o aparecimento de rugas e estimula o crescimento do cabelo. A babosa, cujo nome científico é aloe barbadensis, pode ser comprada em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação, mercados municipais e supermercados. Essa planta também pode ser facilmente cultivada em casa, já que não necessita de cuidados especiais. Para que serve? A babosa contém substâncias mucilaginosas e quercetina, que funcionam como emolientes, servindo para renovar as células danificadas da pele, além de possuir polissacarídeos e hormônios vegetais que servem para estimular e hidratar as células. Além disso, por ser rica em vitamina A, B, C e E, cálcio, magnésio, potássio, selênio, zinco e fosfato, a aloe vera atua sobre os tecidos, possuindo efeito cicatrizante, além de ajudar a fortalecer o sistema imunológico. A babosa também pode servir para promover a saúde do cabelo e da pele para auxiliar no tratamento de anemia, artrite, dor de cabeça, dor muscular, feridas, gripe, insônia, pé de atleta, alterações inflamatórias, prisão de ventre e problemas digestivos. Principais benefícios Os principais benefícios da babosa são 1. Estimular o crescimento do cabelo A babosa possui enzimas que ajudam a remover as células mortas do couro cabeludo, além de ser uma excelente fonte de hidratação e de minerais para as fibras do cabelo. Dessa forma, o cabelo pode crescer de forma mais rápida e mais forte. Como usar Em um pote, juntar duas claras de ovo com duas colheres de sopa de gel de babosa e misturar bem Aplicar a mistura, garantindo que toda a raiz dos cabelos esteja coberta Esperar 5 minutos e retirar com água fria e shampoo 2. Eliminar a caspa A caspa é formada por placas de células mortas, de forma que a babosa pode ser usada no tratamento da caspa, uma vez que contém enzimas que eliminam as células mortas. Como usar Misturar duas colheres de sopa de gel de babosa com um colher de sopa de mel e duas colheres de sopa de iogurte natural. Aplicar a mistura na raiz dos cabelos, massageando o couro cabeludo por cerca de 15 minutos. Aguardar 30 minutos e depois, lavar o cabelo com shampoo. Esse tratamento deve ser feito apenas uma vez por semana. 3. Evitar a queda de cabelo A babosa ajuda na produção de colágeno e, por isso, ajuda a fixar as fibras do cabelo no couro cabeludo, evitando a sua queda. Além disso, essa planta medicinal possui minerais e água, fortalecendo toda a fibra e fazendo com que fique mais forte e menos quebradiça. Como usar Misturar duas colheres de sopa de alói vera com duas colheres de sopa de óleo de cocô e aplicar em todo o cabelo. Deixar atuar por 10 a 15 minutos e retirar em seguida com água fria e shampoo. Repetir esse processo uma vez por semana. 4. Remover a maquiagem do rosto A babosa pode ser usada para retirar a maquiagem do rosto, já que não contém substâncias químicas, promove a hidratação da pele e alivia a irritação provocada pelas substâncias presentes nas maquiagens. Como usar Colocar um pouco de gel de babosa em um pedaço de algodão e esfregar levemente nas regiões do rosto com maquiagem. Em seguida, lavar o rosto com água morna e sabão neutro. 5. Combater as rugas A babosa estimula a produção de colágeno na pele, que é a substância responsável por manter a elasticidade e firmeza. Assim, quando usada regularmente, a babosa pode diminuir as rugas e eliminar algumas marcas de expressão. Como usar Aplicar, com os dedos, uma pequena quantidade de gel de babosa nas regiões em que são observadas mais rugas e linhas de expressão. Fazer uma leve massagem no local e deixar atuar durante 5 a 10 minutos. Em seguida, retirar a babosa com água fria e sabão neutro. 6. Esfoliar a pele A babosa pode ser usada como base para um esfoliante, já que além de hidratar a pele, fornece oxigênio, que é importante para manter as células mais profundas da pele fortes. Como usar Misturar duas colheres de sopa de gel de babosa com um colher de sopa de açúcar ou bicarbonato de sódio. Em seguida, esfregar a mistura no rosto ou em outras partes mais ressecadas da pele, como cotovelos ou joelhos, por exemplo. Retirar a babosa com água e sabão neutro e repetir esse processo 2 a 3 vezes por semana. 7. Aliviar irritações na pele A aplicação de gel de babosa na pele proporciona um alívio rápido de coceira e queimaduras relacionadas com a exposição solar prolongada. Além disso, essa planta pode ser utilizada no tratamento da psoríase, dermatite e mucosite oral, além de também poder ser indicada para aliviar os mamilos rachados relacionados com a amamentação, já que ajudam a regenerar a pele e a reduzir as inflamações. Como usar? Cortar uma parte da folha de babosa, retirar o gel e aplicar diretamente na região a ser tratada 3 vezes ao dia. No caso de mamilos rachados, aplicar o gel de alói vera na área afetada após a amamentação. 8. Atuar contra infecções A babosa aplicada na pele em forma de creme ou gel ajuda a cicatrizar e curar feridas de maneira mais rápida, evitando o desenvolvimento de diferentes infecções, pois é rica em polifenóis, que são compostos antioxidantes com propriedades antivirais, anti-inflamatórias e antibacterianas. Como usar? Cortar uma parte da folha de babosa e aplicar o gel sobre a área afetada 3 vezes ao dia. 9. Prevenir cáries A babosa pode ser utilizada como enxaguante bucal, já que pode ajudar a diminuir a placa bacteriana, que é uma película em color composta por bactérias que se formam e ficam aderidas nos dentes, sendo a principal causadora de cárie, tártaro e gengivite. Além disso, o enxague bucal com babosa também ajuda a aliviar as feridas na boca, aftas ou queimaduras na língua causadas por algum alimento quente, por exemplo. Como usar? Para fazer o enxaguante bucal de babosa, deve-se misturar o gel de babosa em um copo com água e mexer até ser completamente dissolvido. Depois acrescentar uma pitada de bicarbonato de sódio à água e fazer o enxague 2 a 3 vezes por dia. 10. Aliviar a prisão de ventre A babosa contém haloína e barbaloína, que são substâncias presentes na casca da planta e que possuem propriedades laxantes, aumentando a quantidade de líquido no intestino, estimulando os movimentos intestinais e facilitando a eliminação das fezes. Além disso, por ter uma ação prebiótica, essa planta também estimula o crescimento das bactérias benéficas do intestino, equilibrando a flora intestinal e melhorando o seu funcionamento. Como usar? Para aliviar a prisão de ventre, pode-se preparar um suco de babosa. Para isso, deve-se retirar o gel da folha de babosa e misturar com água na proporção de 100 gramas de gel para um litro de água. Se necessário, pode ser também acrescentada a um colher de sopa de mel e uma fruta, como limão ou laranja, para melhorar o sabor da bebida. Esse suco deve ser bebido, preferencialmente, pela manhã em jejum. Conheça mais sobre o suco de alói vera. Além disso, podem ser utilizadas cápsulas de alói vera, extrato concentrado 200 por 1, cuja recomendação diária é de uma cápsula por dia antes do almoço, devendo ser utilizada somente sob orientação médica. Possíveis efeitos colaterais. O uso tópico da babosa, ou seja, a sua aplicação na pele, e a forma oral, geralmente é considerado seguro e não está relacionado com efeitos secundários conhecidos. No entanto, quando ingerida grande quantidade, a alói vera pode causar cólica, vômitos, diarreia, hipotermia e fraqueza. Em alguns casos, o uso de suplemento de alói vera por longos períodos pode causar problemas no fígado. Quando não é indicada. A ingestão da babosa é contraindicado para crianças, mulheres grávidas e que estejam amamentando, pessoas com inflamações uterinas ou ovarianas, com hemorroidas, fissuras anais, pedras na bexiga, varizes, insuficiência renal apendicite, prostatite, cistite, desenteria ou nefrite. É também importante que seja verificada a espécie de babosa utilizada, sendo a Barbadensis miller a mais indicada para uso humano, já que as outras espécies podem ser tóxicas e, por isso, não devem ser utilizadas. Legenda Adriana Zanotto